Alô, eu gostaria de saber como surgiu o telefone? Ah, o telefone foi aproximadamente há 140 anos, na noite de 2 de junho de 1875. Um jovem inventor escocês, membro de uma família de especialistas na fala e no treinamento de deficiência auditiva, criou um aparelho que parecia com piano e que podia transmitir música a uma certa distância por meio de eletricidade. Mas quem ele era? Esse aí era o Alexander Graham Bell, prodígio que concluiu sua graduação aos 13 anos e aos 16 já dava aula na faculdade. Já em Boston, nos Estados Unidos, continuou sua pesquisa no mesmo campo, até criar um telefone que emitisse não somente notas musicais, mas articulasse a fala. Mais alguma dúvida, minha querida? Não, muito obrigada. Imagina. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma